Esse vídeo demorou 12 horas pra sair, eu não estou exagerando. Fala aí meus queridos, tudo bem? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um Facilitando Elden Ring. Pra você que não tem as manhas do Dark Souls, não tem as manhas do Souls-like, tá na pegada de jogar um jogo de RPG, um jogo bica, um jogo irado, um jogo que tá, mano, estourando nas avaliações. Então essa é a minha série aqui do YouTube pra ajudar você nessa jornada. O link da playlist tá no topo da descrição, você me ajuda muito quando você dá o like, deixa um comentário e compartilha isso pra outros amigos que também querem jogar Elden Ring. Manos, eu, quem assistiu os últimos vídeos aí, eu fiz os vídeos de guerreiro, né, eu achei um set pra guerreiro e tal, mas eu passei o dia inteiro hoje procurando um set novo pra mago. Eu não aguento mais ver a galera jogando de astrólogo com essa roupinha aqui, ó. Essa roupa é linda, inclusive, né, eu acho ela linda, mas, mano, eu não aguento mais ver o pessoal jogando com essa roupa e não aguento mais ver o pessoal jogando com aquele cabeção de pedra. Mano, então eu consegui achar um set maneiro. Não é fácil de pegar, então eu vou começar por um que é muito fácil, é um staff, é um cajado muito forte, tá, é um cajado que provavelmente você vai conseguir usar até o fim do jogo e um set de armadura diferente, bonitão. Não é o set dos meus sonhos ainda. Mano, pra vocês terem noção, olha o tanto de coisa que eu explorei no mapa procurando um set de mago e eu não achei. É muito difícil. Tem uns muito legais, mas acho que eu preciso dar um pouquinho mais pro late game pra conseguir pegar eles. Enfim, vamos que vamos, senhoras e senhores. O primeiro deles eu deixei marcadinho, tá, vai ser mais ou menos aqui, não, mais ou menos não, exatamente aqui, ó, nessa marcação, tá. Tem um TP do lado, mas como eu imagino que você ainda não liberou, eu vou ensinar pra vocês o caminho daqui, tá. Você tá aqui, eu tô no tempo de Elé, lá, né, aquele primeiro tempo do game, e o que a gente vai fazer agora é andar em direção a... Nossa, eu não matei o cavaleiro aqui, hein, caralho, que fita. Eu já tô com tanto save, eu tô com tanto personagem, eu tô com tanta coisa pra produzir esse conteúdo que eu estou extremamente perdido, tá. E é isso, mano, hoje foi 12 horas off stream, eu não joguei em live porque era grind, era farm, era estudo, era pesquisa, e mano, mas valeu a pena, pelo menos eu vou conseguir entregar pra vocês esse vídeo depois de tanto tempo. Bom, beleza, mano, vocês estão olhando mais ou menos a direção que eu vim? Aqui é o lugar onde tem a treta do dragão, que eu ainda não fiz, tá, nesse personagem. Aqui é a cidade queimada pelo dragão, tá. Resumidamente, ruínas queimadas, perdão, aqui é a posição do mapa das ruínas. Resumidamente, o que você quer fazer aqui é... Ô, caralho, esse bicho é muito chato. Você quer entrar nesse buraco aqui, tá, ó. Entra aqui, chegando aqui embaixo, dá um summon de lobo, vai facilitar a sua vida um pouco, tá. Porque você vai ter que matar esses bichos que estão aqui embaixo, às vezes alguns bichos lá de cima te seguem também e tudo mais. Então, faz essa skill rapidinha aqui desses ratos, que os lobos vão te ajudar. Né. Esse é o único conflito, essa é a única treta que você vai ter pra pegar o cajado, tá. Agora a parte difícil mesmo, você não vai cair. Beleza, e aí você vai vir nesse baú aqui, tá. E esse baú, que item que tem nele? Nenhum, ele é uma armadilha. Você vai dar uma cheiradinha nesse pó, você foi capturado por uma armadilha de transporte. E você vai ser jogado por um canto muito high level aqui do mapa. Toma cuidado, os inimigos aqui são muito fortes, tá. Então você não quer brigar com eles, você não quer tretar com eles. O que você quer é passar na manha. E eu venho ensinar vocês a passar na manha aqui, bem facinho, tá. Bom, vocês viram ali, são inimigos fáceis. Aquela região ali é muito fácil, é tudo perto do spawn. Então esse cajado, por mais que você não pegue armadura, o cajado eu recomendo que você pegue logo no seu L&M, porque ele é muito bom, tá. Você já vai agachar aqui, você vai fazer aquele movimento agachadinho rápido por aqui, passar por fora, descer aqui bem no cantinho, circulou aqui embaixo. Pode levantar, vira pra esquerda e prepara, porque as baratas vão começar a atirar em você. E se você tomar dois tiros desse, você tá morto. E beleza, a gente conseguiu fugir, tá tranquilo. Você vai vir aqui, vai ativar esse local de graça. Eu vou sentar pra me curar. E você vai seguir por essa porta aqui deste canto. Certo? Muito fácil, sem segredo nenhum. Aqui agora, você vai pular no seu cavalinho. Que não é assim que entra no cavalo, né. É assim. E você vai descer até mais ou menos aqui, essa região do lago. Quando você chegar aqui na região do lago, você vai virar pra direita e você vai ficar andando na margem desse pântano lago. Puta aí, foi um pântano, né. Jume de lago. Você vai andar pelas margens do pântano aqui, tranquilamente. Nenhum bicho vai te acertar. Os bichos aqui são bem lentos, tá. Você vê, vai explodir uns negócios, vai fazer, mas tudo bem. Não tem risco nenhum essa brincadeira, tá. Você vai avançar por aqui. Mano, foi bem difícil liberar, sério. Vocês vão ver porquê depois. Essa aqui é a parte fácil. Isso aqui você tem que fazer logo. Logo no início do jogo, já vem e já pega esse cajado. Você vai entrar nessas ruínas dos sábios. Você vai meio que virar nessa direçãozinha. Passar por essa ruína caída e você vai naquela torre ali, ó. Tá vendo aquela torre ali na sua frente? É ali que a gente quer chegar. Dentro dessa torre vai ter umas flores, tá. Você pode ignorar elas. Você pode vir aqui por trás. E você pode pegar aqui os escombros. E tá ali o cajado de meteorito, tá. É isso que você quer. A posição, como eu falei, é mais ou menos aqui perto da estrada de Kaelite. Você vai vir por aqui e vai chegar. Mas você vai vir por baixo, né. Você vai vir por essa caverna, sei lá. Enfim, eu nem sei o caminho que eu fiz pra chegar aqui. Acho que aqui, né. Muralha? Ah, não sei não. Isso aqui? Ruim? Não sei. Enfim, é esse o caminho. Ensinei direitinho, tá. Esse é o passo a passo. Mano, só isso aqui já vale muito a pena. Tá bom? O meu cajado, ele é mais dois, né. Então tá bom. Mas, mano, o meu cajado, ele é mais dois. E esse cajado aqui, ele é muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Ele é muito pica, tá. Ele é tipo, mano, se eu não usar esse cajado até o final, fique tranquilo. Ele fortalece a feiticeira de gravidade. Mano, ele é muito forte. Isso aqui é muito forte, tá. Então você tem aí um cajado, além de ser bonito pra caralho, né. Já é alguma coisa. Enfim, mano, isso aqui você tem que fazer early game, tá. Qual que é o próximo? Pai Tifão, qual que é o próximo? Bom, vamos lá. Eu vou montar aqui só pra... A qualquer lugar, só pra eu sair dessa briga aqui, porque senão os bichos não vão deixar eu fazer TP. Mano, agora vem um ponto muito difícil. Esse outro que eu vou pegar é bem mais avançado, é bem mais difícil e tem uma boss fight pra chegar nesse set, tá. É o set de mago que dá pra fazer mid early. Então você não vai estar nem no meio do jogo, nem no early game. Porque, na verdade, é antes do segundo boss ou, na verdade, o set era depois do... Perdão, do terceiro boss. É antes do terceiro boss, tá. Então é depois do segundo boss. A gente já tem o guia completo aqui de como você mata o primeiro e o segundo. Beleza, o terceiro boss fica aqui, nessa região aqui, em Raya Lucara. Depois eu vou fazer um vídeo explicando tudo aqui, porque tem que pegar uma chave, abrir uns portões e tudo mais. Não sei se eu vou fazer. Não sei, talvez eu faça. Mas enfim, mano. Então eu vou imaginar que você não chegou aqui perto de Raya Lucara, tá. Eu vou imaginar, na verdade, que você parou lá nos penhascos da Vista do Lago, que é depois do segundo boss do jogo, tá bom. Então a gente vai fazer o nosso TP pra esse lugar e eu vou mostrar o caminho passo a passo pra vocês. A gente não vai enfrentar nenhum boss. A gente vai ter que passar por algumas armadilhas. A etapa do boss, eu vou lá e eu não vou ter como ensinar pra vocês, porque eu já matei esse boss pra achar tudo, tá. Não é uma pena. Mas, mano, eu acho que você consegue, é essa altura do campeonato, você tem que estar conseguindo lidar com aquele boss. Com as coisas que eu ensinei, com as técnicas, não é difícil, tá. A gente vai conversando sobre ele até lá. Bom, qual que é o segredo, mano. Pra chegar lá, o lugar que você quer vir é aqui em cima, tá. Se você vier pelo caminho da direita, não vai dar certo. Você precisa fazer o caminho da esquerda, você precisa entrar. Ah, precisa que até dá. Você pode vir por aqui, você pode entrar aqui no pântano. Você vai atravessar todo esse caminho do pântano e você vai fazer a sua subida. Se não me engano, é mais ou menos por aqui ou por aqui. A gente vai descobrir ali na hora. Eu tenho quase certeza que é por aqui, assim, ó. Então o que a gente vai fazer pra ficar mais fácil? Se você não liberou esse mapa ainda, vai fazendo etapa por etapa, tá. Então, por exemplo, o primeiro lugar que eu vou chegar vai ser aqui, ó. Ah, deixa eu tirar todos os pontos. Esse aqui é o jeito de você tirar todos os pontos, tá, do game. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou começar vindo até... Deixa eu ver que caminho que eu posso fazer. Puta, porque ele tá indo por aqui, mano. Então eu acho que eu vou fazer isso aqui. Aí eu vou vir pra cá. Aí eu vou vir pra cá. E por último, eu vou vir para... Beleza. Então vamos fazer o caminho etapa por etapa. Deixa eu ver se essa ideia de caminho que eu tive vai funcionar. Porque eu tô indo pela esquerdinha aqui. Não passa pelo cemitério, tá. Tem uns esqueletos meio chatinhos aqui. Você vai rodar pelo lado. Lembrando, chat. A ideia desses vídeos é facilitar. É pra que você viva a experiência. Sempre explore. Sempre faça grind. Eu só tenho um vídeo ensinando a fazer grind agora. Pegando itens. Ah, o pessoal tá perguntando muito de build também. No final desse vídeo eu vou falar sobre a build que eu recomendo. E que eu acho que vocês poderiam fazer, tá. Eu tô fazendo full int nesse meu personagem. Full inteligência. Mas eu acho que o híbrido é mais sucesso pro late game, tá. Então, enfim. Fica a dica. Bom, beleza, mano. Eu acho que vai dar certo. Deixa eu confirmar. Beleza. Vai dar certinho. Acho que esse caminho, hein, queridos. Vamos torcer. Vamos torcer porque... Enfim. Não, vai dar certinho sim. Tá tranquilo. Eu já passei por aqui. Eu já ensinei vocês a passar por aqui. Ah, mano. Não, nossa. O lugar é meio chatinho, hein, mano. São os bichos que pulam do nada. Aí você tem que ficar meio ligeiro. Vamos passar aqui por fora. Passar por aqui. Beleza. Não posso abrir o mapa porque tá perigoso. Peligrosso. Olha, eu acho que eu antecipei algumas coisas aqui. Mas tudo bem. Tem uns bichos meio perigosos aqui, tá. Mas eu já consegui pular direto pro 4 ali. Eu não sei que cagada que eu fiz, mas tudo bem. Ali é a raia lucária, tá. É a escola de magia. É onde tá o terceiro boss do game. Bem legal o castelo. Farm bem legal. Inimigos bem legais. Então, pô. É bacana. É uma etapa legal do jogo, tá. Vamos passar por aqui. Beleza. Cara, meio que deu certo. Foi meio que no improviso, mas deu pra vocês sentirem, né. Mano, recomendo que vocês liberem o mapa, tá. Vai pegando os totens de liberar mapa. Vocês viram que eu passei do lado de um dos totens. Ai, caralho. Esse bicho eu não quero lutar com ele, não. Vou abrir bem pra cá. Beleza. A gente tá quase chegando na área aqui aberta, mais tranquila. Eu tô bem atrás do castelo de raia lucária, inclusive. Já deu um... Já fiz o caminho mais tranquilo possível. Ah, Chief, não consegui repetir exatamente o seu caminho? Não tem problema, mano. Eu tô meio que dando uma improvisadona aqui. Você também consegue, tá. Fica tranquilo. O esquema é você, mano. É cavalo. É muito OP, né, mano. Não tem um cara ali, mas eu não quero nem saber o que o maluco tá fazendo ali, na real. Depois eu volto aqui, desculpa. Beleza, manos. A gente pode ir na direção do 5 e depois eu acho que eu vou por 1 de novo. Então, beleza. Vai dar certo. Já tá até dando pra ver o 1 ali. Opa, isso aqui é importante pegar. Pedido de trina. Beleza, vamos seguir por aqui. Manos, agora vai ter passagem secreta. Vai ter ferreira. Mano, vai ter tanta coisa nesse caminho. Puta, mas é um caminho muito legal, mano. A gente foi fazendo ele na live. Foi bem divertido também. Aliás, não perde as lives, tá. Tô sempre rolando. Se você quiser, inclusive, dar uma força monstruosa. Cola depois lá nas minhas redes sociais. Eu tô trocando ideia todo dia. Inclusive, hoje eu fiz o questionário pessoal, mandar perguntas, comentários. Tá sendo bem interessante também essa troca. Mano, e o da hora do Elden Ring é isso, tá ligado? É a troca de experiências. Cada pessoa tem uma estratégia. Cada pessoa tem um grind. Cada pessoa tem uma rota. Pô, isso tá muito massa. Mas o jogo tá muito bom. Caralho. Enfim. Ali é o ponto 5. Aqui por aquele lado tem muita planta venenosa. Tem esses bichinhos que ficam andando por aí. Esses homens sapos. Mano, é bem chate aqui essa região, tá. Você não vai perder muito tempo aqui, não. Como eu falei, eu não vou abordar a Raya Lucária ainda. Então, a gente pode só ignorar. E o que a gente vai procurar agora, ó. Por que é tão difícil achar um ponto? Porque lá naquele canto, que é mais ou menos onde a gente quer chegar, são muralhas. Tá vendo, ó. E essas muralhas, mano, não tem como subir elas. Mas tem um momento que elas descem. Então, o que a gente quer é achar o momento em que elas descem. Tá? Em que a gente consegue subir. Inclusive, eu acho que tá ali já, ó. Vai ser legal porque eu já vou mostrar exatamente pra vocês onde tá o ping, ó. Esses bichos são lentão. Vocês estão ligados, né? Beleza, mano. Aqui, ó. A gente já vai conseguir subir por aqui. Então, agora o que a gente quer é o caminho da estrada. Agora o ping 1 faz todo sentido, tá? Beleza. Vamos seguindo. Hum, achei a estrada. Beleza. Isso aqui fica praticamente mais tranquilo. A gente tá indo lá pra aqueles castelos ali. Tá vendo aquelas torres ali, ó. É pra lá que estamos indo, tá? Então, vamos seguindo. Eu não vou nem abrir mapa pra cá. Apesar que eu acho que o mapa vai me ajudar, hein, mano. Não, não vai, não. Podemos só seguir reto. Eu também lutei com esses caras aqui na live. Mano, a gente faz muita coisa na live. É muito da hora, né? Ó, esse vídeo aqui em 20 minutinhos. Vocês sabem que eu não corto pra mostrar o caminho por detalhes. Nossa, esses vídeos são muito chatos. Às vezes você não quer, mano. Tipo, pô, às vezes o corte atrapalha pra que você repita o caminho, sabe? Mas, pô, assiste no 2x qualquer coisa. Sei lá. Mas, mano, é que pelo menos assim eu garanto que você não vai perder nada, né? Cara, eu não sei se eu já tive esse ponto aqui. Não, eu não toquei essa graça ainda. Sabia que eu tinha esquecido um. Eu fiz a rota já uma vez, né, pra testar o caminho. E eu vi que tava faltando uma graça aqui. Não era essa. Eu fiz isso aqui com o meu guerreiro, né? Eu fiz na live. O meu paladino. Eu chamo de guerreiro, mas é um paladino. Beleza. Ali vai ter um acampamento de inimigos, tá? Não são muito fortes, não. São fáceis, mas você não precisa lutar. Não vai de você. Tem loot legal aí. Tem uns caras lá em cima, uns bosses e tal. Aí tem um maluco que atira uma saída. Vale a pena, mano. Dá uma esporadinha aqui. É uma região legal pra dar uma treinadinha também. Tem uma caravana rolando por aqui. Eu vou passar por fora. Vai seguir avançando. Beleza. A gente não quer voltar pro pântano. Então eu vou fazer o caminho mais pra esquerda aqui. Passar um cavaleiro ali, como vocês puderam ver, né? Vai seguir por esta estrada. Vamos inimigo acampando. É bom vocês virem nas referências. Aqueles balões ali também é uma boa de você ter uma referência. Não vai ali pro pântano com aqueles balões, tá? É uma região meio chatinha. E vem por este canto aqui. Manos, aqui vai ter um negócio que nos meus dois personagens eu tive que fazer. Então eu não vou ter exatamente como mostrar pra vocês, tá? Mas vamos lá. Aqui é dentro da igreja. Ó, isso aqui é o mapa. Pega isso aqui, ó. Isso aqui é o mapa da região. Vem aqui rapidinho. Pode ser no cavalo mesmo. Você já vai saber que você tá no caminho certo, né? Mas se você me deixou aí no seu celular, rodando, na sua tela, na sua segunda tela, pô, não tem segredo. Aqui tem uns magos que aparecem. Eles são muito chatos. Você não precisa matar eles, tá? E essa parede aqui, ela tá fechada, tá, mano? Os magos são meio chatos. Essa parede aqui vai estar fechada. Isso que eu passei vai ser uma parede fechada. É uma parede falsa. Tudo que você precisa é bater com qualquer coisa ali. Pode ser um tiro de magia. Pode ser um tapa. Mano, qualquer coisa nessa parede aí, ela vai quebrar e vai abrir esse caminho. Aqui, você vai liberar esse mano, que é um ferreiro, tá? Ele é bem legal também, porque ele fica no meio do mapa, além de ser um baita personagem interessante. E ele vai te contar que o lugar que estamos indo, que é aquela residência ali, ó, que é a mansão cária, ela tem armadilhas no caminho. Sim, é isso mesmo. Então, você vai pegar o seu cavalo, ó. Ah, como eu já entrei, ela desativou as armadilhas. Putz, tá. Tá, isso aí. Eita, isso aqui vai ficar mais difícil ainda de eu ensinar pra vocês. Cara, peraí. Como que eu vou... Não, peraí. Vou ter que dar um break agora. Segura aí. Mano, vocês têm que me amar muito, porque eu troquei de personagem só pra mostrar isso aqui pra vocês, tá? Porque eu acho importante também ensinar isso aqui. Vai puxar o seu cavalo. Você vai vir. Vai começar a ativar as armadilhas, tá? Ó. Que é essa chuva de magia. Vem pelas pedras, tá? Não cai magia nas pedras, como vocês podem ver. Então, vem vindo pelas pedras, vem vindo pelo canto. Passa aqui pelo cantinho. Alguma hora, você vai perceber... Ó, essa magia aqui. Você vai pra onde ela caiu. Vai pra onde ela caiu. Entendeu? Deixa a magia cair e vai pra ela. Agora elas vão fazer zigue-zague, ó. Deu pra entender? Deu pra entender, né? As magias vão fazer zigue-zague. E o que você vai fazer é aonde uma magia cair, você vai... Logo que ela acabar, você vai pra cima dela. Ela vai fazer... Fechou? É assim que você passa dessas armadilhas. Mano, quer saber? Já estou aqui mesmo. Vamos que vamos. Certo? Você vai ativar este local de graça. Será que eu vou ter que... Eu fiz uma vez só esse caminho. Eu vou ter que ir. Mas vambora. A gente consegue. Parque. Beleza. A gente vai avançar na mansão de cara. Você vai vir por esse canto. Já lembrei. Esse canto. Cuidado. Tem umas mãos no chão. Tá vendo aquela mão ali, ó? Os dedinhos pra cima ali na frente. Aquilo é uma armadilha. Não caia nela. Vem por esse canto. Pode ir saltando. Tá? Ah, Patife. Brigo, não brigo? Mano, você que sabe. Aqui eu acho que vai estar um nível um pouquinho mais alto pra você. Então você vai sofrer um pouquinho, mas dá. Um pouquinho mais alto só. Não é nada muito mais alto, não. Opa. Aqui cai uma mão de cima também. Vem na fé. Sem medo de ser feliz. Avançou. Circulou. Com zona ali. Mãozinhas. Pulei. Patiei. Chegamos no castelo. Certo? Beleza. Brau. Subimos. Sem medo. Sem dó. Sem tristeza. Ative esse ponto. Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Sem segredo, né? Por aqui agora você vai sair reto. Vai virar na direita. Vai avançar por aqui. Vão aparecer uns inimigos. Se você quiser lutar. Só vai. Se você não quiser, não luta. Porque é bastante inimigo. Vai de você. Tá? Circulamos. Vai aparecer mais inimigos. Eu vou encontrar um pouquinho de stamina. Avançamos. Seguimos o baile. Seguimos o baile. Seguimos. Seguimos o baile. Mano. Beleza. Subimos a torre. Tá dando pra ver, né? Não tem muito segredo não. Tá? Nesse caminho. Inclusive, é um belo grind para magos. Tá? Falou, galera. Vai, galera. Coração. Puxa aqui. Vamos grindar de mão. Então. Beleza. Mais um spot. Show. Agora vem uns bichos meio difíceis. Tá? Eu nem vou descansar. A gente não fez nada mesmo. Esses lobos aqui são meio chatinhos, tá? No seu nível com o seu mago. Então, o que você vai fazer é passar meio que o furtivo por esse aqui. Não tem segredo. Caso ele vire pra você, ó. Ele vai fazer a ronda completa ali. Mas aqui você já pode correr. Não tem problema. Você vai subir essas escadas. Você vai virar aqui. Não vai reto. Porque você não quer tretar com aquela galera. Vem por aqui. Chega nesse canto. Pulou. Sobe a escadinha. Sério. Vocês têm que me amar muito. Mano. Foi muito tempo pra descobrir isso aqui. Muito. Mata esse comédia. Sobe aqui. Pode agachar. Por quê? Porque tem outro comédia aqui no meio do mato. Caralho. É maneiro. É maneiro. Eu confesso que é maneiro. Aqui passa agachadinho. Anda pelo cantinho aqui da parede. Passou pelo gigante. Se quiser lutar, vai de você. Beleza. E tem dois inimigos mais chatinhos, tá? Primeiro é esse comédia aqui. A gente vai tentar acabar com ele bem rápido. Não, não vou. Ele não vai morrer. E o outro ali atrás dele, né? O mago foi bem fácil, porque deu pra matar um de cada vez, né? Aí é aqui reto. Você vai passar por aqui. E beleza. Aqui é a boss fight, tá? Seguinte. Eu vou só esquivar. Eu não sei se vou matar. Eu tô com preguiça. Vamos ver. Vai. Ó. Ataques dele. Espadas. Você anda pro lado e você desvia. Espadas. Você anda pro lado e você desvia. O mago vai ser muito mais fácil, tá? Misseis mágicos. Desviou. Ataquezão. É, eu não vou conseguir muito rápido sem ser com mago, não. Você vai treinar um pouco e eu não quero perder tanto tempo, tá? Ai. Não é uma luta muito fácil mesmo. Os intervalos dele maior é quando ele invoca essas espadas e esse ataque dele, tá? Ó. Missão mágico. A gente vai tentar, na medida do possível, machucar ele, né? Ó. Mais um intervalo bom. Mas ele desvia das magias, né? Afinal de contas, ele tá de cavalo. Às vezes eu mato ele de primeira. Se eu não matar, caguei. Ai. Não vou matar. Hihihi. Tá difícil. Ele comba a magia, vocês tão vendo? Ó. Como ele comba as magias. Então o esquema aqui é saber esquivar e bater com o seu maguinho, tá? Eu queria muito a de mago pra montar todo o esquema pra vocês, mano. Mas não vai rolar. Então vamos só colar o brinco nele. Porra, me matou. Cara, não é difícil. Dá uma treinadinha que você vai conseguir matar ele de boa. Eu já matei. Eu não vou ficar aqui perdendo muito tempo nisso. Ele tem uma segunda etapa que ele atira flecha. É só esquiva nesse personagem, tá? Tem uma estaca de marica aqui perto. Eu nem sei quanto de XP eu tava. Quanto de XP eu perdi nesse cara. Mas, tudo bem. Vou voltar pro meu mago. Esse aqui eu vou deixar o desafio pra vocês. Você pode fazer summon aqui também, tá? Então você pode entrar com summon. Agora, né? Antes não... Ah, apesar que já dava já. Mas enfim. Entra com summon. Vai na moralzinha. Dá pra ganhar sem caô. Não é o objetivo do vídeo. Então eu vou cortar. E você vai estar de mago. Então também não adianta perder muito tempo. Então, vambora. Voltei nessa briguinha aqui. Só pra vocês verem a diferença. Esse mago tá 20 níveis mais baixo que o meu guerreiro. É o personagem mais quebrado do game. Ó, o bombom vai pular. Deixa ele pular. Bom, vambora. Beleza. Matamos os dois. Passamos por aqui. Tem inimigos daquele lado. A gente vai ignorar. Aqui foi a boss fight. Garanto que você vai ganhar muito mais fácil com o mago. Aqui, inclusive, tem um ponto novo do Observatório Real. E você vai seguir passando. Ali em cima, se você quiser explorar, também tem umas paradinhas interessantes. Não sei por que tem um negócio de morte aqui. Mas tudo bem. A gente vai continuar avançando. E agora vem o segredo. A partir daqui, você pode puxar o seu cavalito. Tá? Então puxa o cavalito. Cuidado. Mano, a torre lá da esquerda tem quest. Tem uns bagulho da hora lá. Mas eu não vou explorar pra vocês, não. Você vai virar aqui na direita. Certo? E por aqui já vai ter um local de graça, né? Se não me engano, tá aqui pela frente. Deixa eu ver se eu acho ele. Na marra mesmo. Não achei na marra. Ah, não. Tá bem mais pra frente. Beleza. Manos, é importante que você faça o cajado, tá? Muito logo de cara. Faz o cajado. Mas se você ficar roupinha feia, faz o cajado. Vai mudar o seu game. Ali tem o local de graça daqui de baixo. Você vai fazer esse local, né? Salvar ele pra você. Beleza, manos. Agora você já fez a parte mais difícil. Só que eu esqueci um detalhe, mano. Caraca, desculpa, chat. É porque como eu tenho vários perfis, vários personagens, né? Eu fiz essa parte... Não tem save, né? Eu fiz essa primeira parte em outro boneco. E eu confundi. Então a gente vai fazer um corte porque eu cometi um erro. Bom, a gente volta pro Penhasco da Vista do Lago. Mas dessa vez, no lugar de seguir por aquele caminho da esquerda que eu te ensinei a fazer. Inclusive, se você quiser pegar qualquer um desses TPs, tudo bem. Você vai ter que vir aqui pra estrada de Liurnia Norte. Eu tô fazendo o caminho completo mais uma vez. Porque, mano, pra não ficar, não deixar buraco nenhum pra todos. Você fala, caraca, Patífero, não sei chegar ali. Meu Deus, não vai dar certo agora. Então, o que a gente quer, na verdade, é passar pelo outro lado. E eu estou confuso. Dali, ó. Vou dar a volta por aí, ó. Você vai voltar? Dá pra ver ali a quedinha, não dá? O que você vai ter que fazer. Eu esqueci. Mano, essa etapa aqui é facinha. Porque você tem que, tipo, mano... Esse set que eu vou liberar é um set de uma quest que tem de um pintor. Eu esqueci completamente dessa parte, mano. Gente, porque eu achei no meio da exploração, tá ligado? Nada a ver. Mas enfim, vamos lá. Beleza, pulei aqui. Pula aqui. Errei. Vai, deu. Ok. O caminho que agora a gente vai fazer é esse caminho da direita aqui, tá? Vocês viram onde eu nasci, né? De novo naquele templo lá, que tem o maluquinho, nananã. Ok. A gente vai avançar por aqui. Vamos pegar a estrada. Não tem nenhuma criatura com a qual você se preocupar agora. E aí já vai ter o primeiro pontinho aqui de graça. Que eu nem tenho, ó. Então, você vê, mano. Tipo, é muito personagem, tá ligado? E é muito ruim, porque não tem save, né? Então, tipo assim, eu não posso fazer um negócio com um personagem e download e fazer de novo pra ensinar vocês. Não, eu tenho que fazer com outro personagem. Às vezes, mano, personagens de classes diferentes. E, putz, eu me perco, mano. Eu tenho muito personagem. Pra fazer o quê, né, mano? Vambora. A gente tá... Mano, eu tô me esforçando. Inclusive, eu mereço o seu like, o seu compartilhamento aí, hein, mano. E um comentário fofo. Porque, mano, tá dando um trampo. E eu vou deixar vocês com um set de mago irado, hein. Cara, e, mano, hoje eu virei o dia pra fazer isso aqui. Sério. Descobri tanta coisa tentando fazer isso aqui. Enfim, valeu a pena. Beleza, mano. Você vai seguir por aqui, certo? E você vai seguir agora. Quando você chegar nesse bonfire aqui. Não é bonfire. Mas você entendeu. Você vai virar a direita agora, tá? Por esse caminho daqui. Não vai por baixo, tá? Porque por baixo ali você vai ter dificuldades pra passar por uma ponte. Só um rolezinho. Vamos ver aqui pela direita que vai ser mais fácil. Fazer o caminho alto e direto. Eu odeio quando eu não consigo abrir o mapa. Atrapalha um pouco. Mas vai passando pela estradinha, tá? Pela clareira. Você vai ver que vai ter uma porrada de lobo dormindo. Vai seguir por aqui. Dibro cirizão. Vamos por fora. Passar pelo barqueiro. Mas, cara. Preciso matar esse barqueiro, inclusive. Ver o que ele não dá de loot. Porque eu sempre passo correndo por aqui. Eu nunca mato ele. Ele deve dar alguma coisa boa. Se ele toma bastante dano. Vai ser chato matar ele. Quero, mas não. Olha quem tá aqui, inclusive. Perdidão e sem cavalo. Ficou bravo. É aqui que você quer chegar, tá? Essa aqui, mano. Essa é a cabana do pintor, velho. Beleza. Por quê? Porque essa quest, essa roupa dessa quest, é por causa disso aqui. Você vai chegar nessa cabaninha. E tem um quadro. E aí você tem que descobrir qual que é a... Onde que é o local dessa pintura aqui. Pra você ver o local dessa pintura, você vai aqui nos seus itens e olha aqui, ó. Pintura da ressurreição. Tá vendo? E aí você, mano, onde que é esse lugar? E agora o set vai estar nesse lugar. Então vambora. Você já fez de novo o mais difícil, né? Você chegou até aquela parte do vídeo. Que é chegar até aqui. Mano. Foi muito difícil. Olha o tamanho do rolê que a gente tem que dar pra liberar essa prática. Vocês querem ver no mapa onde ficou a cabana? Porque vai que você não viu, né? De novo, ó. Então a gente veio daqui, certo? Do penhasco de vista. A gente liberou esse estrado de Liúnia. Veio pra cá. Virou à direita. Passou por esse mato de brossilizão. Chegou na cabana. E interagiu com a pintura, tá? Esse é o processo. Agora você vai vir pra cá. Voltamos, né? Naquele TP. Se eu fiz o corte direitinho. Se eu não fiz caquinha. Tá certo. Vai vir pelo canto. Vai ter uns inimigos ali que eu não quero provocar. Vai chegar aqui no cantinho. Olha ele ali, ó. Apontando. Porque aqui ela é a vista do quadro. De recordação, de presente por ter descoberto. Ele vai te dar o barrete, o hobby e a lágrima larval, mano. E esse bagulho, essa lágrima larval, tem um uso muito importante mais pra frente. Mas o que você quer mesmo é isso aqui que eu sei. Tá? Não vim a mentir. Não é a do vulgar, não é a sagrada. Ué, qual que é a manopla que eu ganhei? Eu não ganhei a manopla. Nossa, gente. Eu achei isso aqui mesmo, né? É isso aqui? Acho que é isso, manos. É isso, leque. Conseguimos, chat. Tá lá. Roupinha nova. Setzinho. Eu nem vi se teve item. Não teve mais item? Eu não sei, velho. Eu não sei de verdade, mano. Eu não sei. Eu já tô completamente bugado já. Porque, mano, foi muito tempo pra fazer esse vídeo. É a boine e o hobby. É isso mesmo. Como é que é o nome? Neófito. Eu acho que é isso, mano. É isso. Tá lá. Tá certo. Tá feito. Manos. Depois de muito trabalho, conseguimos. Eu nem acredito, mano. Eu nem acredito, mano. Vocês não estão ligados. O tanto que eu demorei pra fazer isso aqui. Nossa, velho. Que alívio, mano. Que sensação boa. Ó. É, rapaz. Mano, esse aqui é o set inicial perfeito. Magia, roupa, cajado. O seu mago está pica. De nada. Tamo junto. Deixem um comentário, um like, se inscreve e compartilha. É nóis demais. Um beijo do Patron. Até a próxima. Mano, kit completo, hein. Magia, roupa e cajado. Puta vida sua, mano. De nada. 13 horas. Meu Deus. É nóis.